Todos os anos, milhares de fãs e admiradores de Elvis Presley vão à Meca do Rock'n'Roll, à Mansão Graceland, que hoje é um museu, e também nos Jardins da Meditação estão os corpos de Elvis, seu pai, sua mãe e familiares próximos. A mansão fica em Memphis, Tennessee, e desde a morte de Elvis, uma verdadeira romaria se formou naquilo que é conhecido como a Cerimônia da Vigília de Velas. Linda Thompson, a mulher que viveu com Elvis durante cinco anos, é o segundo relacionamento de Elvis mais duradouro. Ele se separa de sua esposa Priscila em 72 e já engata esse relacionamento com Linda, que perdura até meados de 1976. Linda Thompson está afastada de Elvis romanticamente, há aproximadamente oito meses, quando ela recebe um telefonema aterrador. A pequena Lisa Marie, a filha do rei de apenas nove anos de idade, lhe dá a notícia em primeira mão da morte de seu pai. Desolada pela notícia, algum tempo depois, subitamente, toda a energia elétrica do seu apartamento entra em pane e ela fica no escuro. À medida que começa a escurecer, ela começa a acender velas de cômodo em cômodo naquele apartamento que foi presente do rei. Tudo ao redor está impregnado da presença de Elvis, já que Elvis passava muitos dias, muitos momentos com ela naquele apartamento. O sofá que veio de uma das casas de Elvis, em Los Angeles, onde ele sentou com ela várias vezes. O espelho no banheiro, onde Elvis teve refletido seu rosto tantas vezes. A cama do casal, a cama de Linda, onde ela dividiu amor, paixão, carinho com o rei. Tudo impregnado da presença do espírito de Elvis. Assim que a notícia vem a público, uma vizinha de Linda bate à porta, oferecendo seu apoio. Assim que Linda abre a porta, a vizinha fica embasbacada e pergunta se ela está acendendo velas para Elvis. Já que ela foi acendendo velas de cômodo em cômodo, estava repleto de velas o apartamento de Linda. Até aonde a pessoa da porta podia enxergar. Linda então pergunta se ela tem o mesmo problema em seu apartamento. Aparentemente, só o apartamento de Linda Thompson está às escuras. Linda conta em seu livro. À medida que a noite avançava e a energia permanecia inexplicavelmente desligada apenas no meu apartamento, comecei a considerar todas as velas para Elvis. Foi sua primeira vigília à luz de velas, uma tradição que seus fãs realizam a cada aniversário de sua morte desde aquele dia. Elvis Por ela Música Obrigado.